Primeiro, queria dar os parabéns a todo mundo. Fizemos história em 10 dias. 10 dias de empresa rodando. Eu preciso depois levantar os números exatos, mas eu vou fazer um post, espero fazer um post. Não sei se eu vou conseguir fazer isso para amanhã, mas mostrando para o mundo o que a gente conseguiu fazer. Se eu considerar toda a minha equipe, toda a minha downline, enfim, todos vocês, a maioria que está aqui, se eu não me engano, foi entre 700 e 800 mil reais em movimentação. Mas a gente movimentou 700 mil reais de produto, sem ninguém ter o produto ainda, conhecer o produto de fato em 10 dias, não em 30 dias. Pensa como é que a gente vai estar na hora que a gente estiver terminando esse ano. Então, eu queria primeiro dar parabéns para todos vocês, que são pioneiros de terem comprado essa ideia. Muito pelas pessoas, eu sei. E eu acho que isso é mais do que um parabéns, é um voto de agradecimento também. Porque eu sei que muitos confiaram em mim, muitos confiaram no Serginho, muitos confiaram no Rodrigo, muitos confiaram no Breno, na Gabi, no Saka, enfim, na Cintia, na Maçai. Então, honraremos toda essa confiança e vamos construir algo muito grande com todos vocês. E aí, ao mesmo tempo, a gente fez tudo isso, sem ninguém, quase, ou muito poucos. assim, ouso dizer que, sei lá, 2% da nossa rede, da nossa equipe, sabe como é que ganha dinheiro na Hive. Verdade ou não? A maioria comprou aí, está loucura, mas viu os flyers de avanço lá, não entendeu nada, o que é influenciador, o que é embaixador, como é que ganha, quanto que ganha. Quem não entendeu nada, digita um no chat aí, tipo assim, não entendi nada dos títulos, não sei dos bônus. Escreve aí. Escreve eu, escreve alguma coisa no chat aí, vamos ver. Nossa, está todo mundo entendido? Se tiver todo mundo entendido, eu encerro aqui. Ó. Tem gente que ganhou bônus que não sabe nem que bônus quer. Ganhou bônus da abelha. Qual? Da abelha lá, da colmeia, da construção da abelha. Vamos lá, gente. Então, isso é incrível. Você pensa assim, como é que o Guilherme Prianchi está sobre isso? Ele falou, velho, ninguém sabe nada, 99% não provou o produto porque não estava no evento, a gente no evento provou, né? E a gente movimentou, sei lá, se eu, se na minha aqui foi 700 mil, quanto que a empresa movimentou, né? 10%, 7 milhões? Talvez. Em 10 dias, né? Então, você pensa o que vai rolar. É, então, eu acho que vai ser entre 7 e 10 milhões, deve ter movimentado. Geralmente, o Breno tem informações privilegiadas. Esses chutes dele aí, geralmente, vêm de algum lugar. Mas vamos lá, turma. Então, assim, qual que é o meu objetivo aqui, tá? Falar de plano de marketing, às vezes, é mais complexo e é mais maçante. Então, eu vou tentar deixar o mais simples possível. Não vou, quem tem mais experiência de plano de marketing, está com a gente há mais tempo, na equipe e tal, eu vou pedir até que vocês segurem dúvidas mais avançadas e muitos de vocês já foram falando com a gente ao longo desse tempo e eu quero, o meu objetivo é mais que os iniciantes, a verdade é todo mundo, né? Mas que os iniciantes tenham clareza de como é que, o que que faz pra ganhar? Que tipos de bônus, como é que eles acontecem e que vocês tenham, lógico que o sistema vai mostrar quanto que você ganha, né? Você não precisa fazer conta, mas você precisa entender como a conta é feita. Faz sentido ou não? Não pra você conferir se ela tá pagando certo, mas pra você saber a mecânica, tá? E você poder maximizar na hora que você estiver trabalhando. Então, prometo me esforçar pra fazer disso o mais simples possível. Gente, se chegar em 100 pessoas aqui, lotaremos a sala, tá? Aí eu preciso que vocês me ajudem a divulgar o link do YouTube nos grupos, tá? Já tá, tô transmitindo lá, então se lotar, se quiserem já jogar o link aqui no chat do Zoom, aí a galera dissemina ali pelo, porque eu acho que vai lotar, estamos em 91 pessoas aqui já. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, eu vou compartilhar o plano de marketing que a gente recebeu nos grupos, tá? Então, esse é o arquivo... Estão vendo? Estão vendo o arquivo? Tá. Então, esse é o arquivo do plano de marketing. Eu vou falar sobre ele, vou desenhar aqui algumas coisas pra vocês, mas, a partir do momento que você entender, você pode revisitar esse material e estudar e rever. Eu não espero que você decore as coisas que eu vou falar aqui, você pode ir anotando, óbvio, mas você vai ter esse guia aí sempre, tá? Então, aqui ele fala... Tá focado. Eu não era pra conseguir desmultar, né? Mas tudo bem. Deixa eu pôr o Breno de co-host aqui pra me ajudar. Gente, como é que alguém presta atenção no treinamento com Jornal Nacional e Cachorro Latina? Eu não consigo entender. Tá aqui só pra responder a chamada, só. Então, vamos lá. Aqui ele vai falar dos títulos, né? Então, ele tá lá. Afiliado, especialista, influenciador. Então, lembra os flyers que a gente foi postando? São esses títulos aqui. Influenciador, Influenciador 2.0, Influenciador 3.0. Depois, Embaixador, Embaixador 2.0, 3, 4. Olha, vai tendo noção até onde vai. Aí, Red, Red 2.0, tá? E depois a gente tem um título que chama Partner, que é como se você ficasse sócio da empresa. Na hora que começar a ter os partners, ele vai ter, sei lá, Super Partner, vai ter alguma coisa lá. Então, a gente já tem esses rankings aqui, tá? Alguns de vocês aqui já são influenciadores, alguns menos 2.0, alguns são 3.0, alguns são embaixadores, embaixadores 2.0, 3, e aí vai. Eu, por exemplo, sou um embaixador 2.0. Serginho, Sérgio, Miawak, é um embaixador 3.0. O Fred, se eu não me engano, fez um 4.0 aqui. 3 ou 4, não lembro agora de cabeça. O nosso grande Rodrigo Berkenbrock, Red 2.0, estamos bem ou não? Jopilá, maior título, até onde eu sei, maior título até agora, não sei se tivemos algum Partner aí. Mas isso aqui para vocês terem um pouco noção dos rankings, dos títulos. Delano, o que muda eu subir nesse plano de carreira? Você ganha mais dinheiro. Você tem mais reconhecimento e você ganha mais dinheiro. você vai ter um evento, quem que vai falar? Vai ser por ranking, geralmente. A gente tem um evento para 50 pessoas, vai ter, sei lá, três pessoas vão dar depoimento naquele evento, contar a história delas, tal, vão pegar os maiores rankings daquela sala. Então, isso vai variar de uma cidade para outra, de um grupo para outro, de uma região para outra. Então, busque ser o maior título que você puder, não só para você ganhar mais bônus, mas porque você vai ter mais voz, você vai ter mais exposição e isso é bom para a sua equipe também. Eu tenho certeza, pelo menos, quem tem mais noção do nosso negócio, saber que o nosso, que um upline próximo nosso, como o Rodrigo, pô, é um dos maiores títulos do negócio, cara, para a gente é importante, sabe? Aumenta a nossa confiança. Então, você crescer no plano de marketing tem um efeito direto na sua equipe. Então, você precisa crescer para que a sua equipe veja que é possível crescer. Se vocês, pô, vocês sabem que eu sou um dos que tem mais experiência aqui. Se meu título não tivesse crescido, você ia falar, nossa senhora, mas se o rapaz que ali tem não sei quantos anos não cresceu, fudeu, né? Então, eu precisava crescer, né? Os líderes precisam ter resultado para que as outras pessoas enxerguem que é possível. Então, vai ser a mesma coisa dentro da sua equipe. Busque ser o maior título que você puder. Óbvio que não dá para você pular a fase, né? Você vai ter a sua jornada, se você é novato no modelo de negócio, você vai aprendendo as manhas e as dinâmicas para crescer, tá? Então, primeira coisa é essa. Segundo, para também tirar um pouco da ansiedade de algumas pessoas que eu falei com alguns novos. Teve uns que falaram assim, nossa, mas eu comecei e eu ainda não consegui cadastrar ninguém. Deixa eu tirar até aqui o compartilhamento. eu não consegui cadastrar ninguém, eu estou vendo o pessoal crescendo, não sei o quê. Gente, você tem que, não dá para comparar coisas muito diferentes, né? Por exemplo, eu falei com uma pessoa que começou durante o nosso evento. Cara, trabalhou zero no pré-marketing, nunca tinha trabalhado com marketing de rede antes. Só que a pessoa não tem noção de quem são as pessoas que estão no grupo, etc. Então, a pessoa vê, nossa, o fulano cresceu, bateu título. Mas primeiro, muita gente está trabalhando pré-marketing desde fevereiro. Outras já vinham com equipes e tal que a gente consegue fazer um avanço mais rápido. Então, assim, você não pode ser injusto com suas, com você mesmo, entendeu? Então, calma, se você está começando sua jornada agora, é óbvio que para você vão ser mais novidades, vai ter mais informação, você vai passar por um primeiro período onde você tem que assentar as informações até as coisas se acalmarem, tá? Então, não se desespere, eu vejo que algumas pessoas ficaram ansiosas, porque, sei lá, achou que deveriam estar crescendo igual todo mundo, e, pô, se você tem menos tempo, não vai ser a mesma velocidade, tá? estamos combinados? Primeira coisa, fiquem calmos, a Gi falou esses tempos uma coisa que para mim fez muito sentido, ela falou, nossa, tem gente que parecia que a empresa ia acabar no dia 20, que era o que ela tinha feito até o dia 20, que é o que contava, sendo que foi justamente o oposto, né? A empresa começou no dia 20, quem trabalhou antes do dia 20 foi o, tipo, extra, entendeu? Mas a empresa em si começou no dia 20, agora vamos lá, falando dos títulos, deixa eu ver se eu mostro aqui, ou se eu explico os bônus para vocês, tá? Ó, eu vou mostrar os requisitos aqui primeiro, e aí depois eu já desenho aqui, então quais são os requisitos, critérios qualificadores, então está vendo a tela, né? Tá. Critérios qualificadores, então como é que você vai crescendo nos títulos, tá? Primeiro, compras mensais de clientes fidelidade pessoais, ou seja, clientes que você cadastrou tem que estar comprando, primeiro critério, tá? Quantos clientes, quantos de compra, eu já vou falar. Segundo critério, compras mensais dos clientes fidelidades totais do seu time, então não só eu preciso ter clientes, mas eu preciso que as pessoas do meu time tenham clientes, então eu tenho que ensinar as pessoas a venderem produtos, terem clientes, ok? Terceiro critério, volume de vendas total do time, pontos, aí é quanto o meu time está comprando de produto, ok? Já vou explicar o que é time aqui, porque você vai ter dois entendimentos diferentes sobre time, tá? E depois, que é um critério um pouco mais complexo, nem sei se eu vou entrar muito nele aqui, volume máximo por equipe, tá? Então você tem um limite por partes da equipe que você pode, que vão valer para você crescer, você não pode ter, às vezes, tipo assim, cadastrei uma pessoa, essa pessoa formou uma equipe gigante e eu vou crescer indefinidamente. Não, você precisa ter mais pessoas, você não pode depender de uma pessoa só, a ideia é que você leve a oportunidade para mais pessoas, tá? Mas isso é um detalhe um pouco menos relevante, tá? Depois eu vou explicar. Então, clientes pessoais, clientes do time, volume total de compra do time, beleza? Então é assim que você compra, então, você compra, assim que você cresce. Então quando você olha, sei lá, o Serginho teve um título maior do que o meu, tá? E olha que legal, eu acho que isso já é uma coisa importante para os novos terem ciência. O Serginho, ele tem menos tempo de experiência do que eu e ele está dentro da minha equipe. Então tem gente que nunca entendeu de marketing de rede e fala assim, ah, quem começou primeiro ganha mais. Não, e esse é um grande exemplo disso. Eu comecei antes, depois de algumas pessoas estar cadastrado o Serginho, dentro da minha equipe e o título dele é maior do que o meu. Ele ganhou mais do que eu nesse último mês, mesmo estando dentro da minha equipe. Então por que que o título dele foi maior do que o meu? Porque o volume de compras do time dele, ali da parte que ele formou, foi maior do que o do meu time. Nesse primeiro mês não teve contagem de clientes, tal, porque foi algo que relevaram agora nesses, terão 10 dias só, mas agora a partir de junho esse critério vai ser, vai valer, assim, para que a gente cresça. Certo? Até aqui. Então, primeira coisa é você entender isso de maneira macro, tá? Quais são as coisas que eu preciso? Eu preciso ter clientes, meu time precisa ter clientes e a gente como time precisa movimentar o máximo de produto que a gente conseguir. E aí, eu estava até falando com a Elis, da nossa equipe que mora na Dinamarca, ela falou, ah, eu não entendi direito as regras, mas eu entendi, tipo assim, eu entendi o que eu tenho que fazer, que é isso, ter cliente, movimentar, trabalhar, movimentar o máximo de produto. Gente, se você fizer isso, mesmo que você não entenda as regras, você vai crescer, entendeu? Óbvio que não é o intuito, o intuito é que você entenda para que você tenha suas metas e saiba quanto que você vai ganhar ou o que você vai conquistar, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, agora, como é que a gente chega nos títulos? Vocês estão vendo os pontos aqui, né? Beleza. Então, aqui estão os títulos, ó, de baixo para cima, tá? Primeiro patamar, afiliado. Então, afiliado é alguém que não tem equipe, não monta equipe, ele só tem, ele tem o cadastro lá para vender e para vender online, tá? Então, esse é um patamar antes, vocês aqui, eu entendo que são todos especialistas, tá? Aí você tem o especialista, então, você se cadastrou e comprou o seu kit de produtos, beleza, você passou a ser um especialista. Você não precisa de nenhum critério, você só precisa ter comprado o seu pacote inicial, tá? Então, especialista. Depois, influenciador, o que é o influenciador? Ele tem pelo menos três clientes que compraram no mês, então, prestem atenção agora, três clientes que compraram no mês, não adianta você ter três clientes que nesse mês não compraram nada, você precisa ter três clientes que compraram nesse mês, primeiro critério. Segundo critério, três clientes na equipe, ou seja, alguém da minha, não importa o tamanho da minha equipe, mas alguém da equipe ou alguém, somando, tem que ter tido três clientes que compraram no mês, então, eu tenho que ter três, dentro do time tem que ter três, tá? e precisa que setecentos pontos sejam movimentados dentro da equipe, tá? Delano, o que que são setecentos pontos, tá? Exemplo, muitos de vocês começaram com o pacote master, certo? Pacote pioneiro, que ganhava camiseta, os bônus, enfim, aquele pacote valia seiscentos pontos, então, quando alguém compra um pedido dele, dentro da minha equipe, são seiscentos pontos, então, se uma pessoa comprou ele, seiscentos pontos, outra comprou o degustação, duzentos e vinte pontos, o degustação, pô, já são oitocentos e vinte pontos, entendeu? A questão dos cinquenta por cento é que você só pode, bom, depois eu vou explicar isso aqui, a hora que eu for desenhar, que eu acho que vai ficar melhor, mas a questão é, quanto de produto foi movimentado? Então, aqui dois mil e quinhentos, seis mil pontos, doze mil pontos, vinte e cinco mil pontos, então, no meu caso, foi mais, foi entre, vinte e cinco mil pontos e quarenta e cinco mil pontos, isso foi a quantidade de produtos movimentados na rede, ok? Entenderam até aqui? No seu escritório virtual, você vai conseguir ver quanto falta para o próximo título, quanto que você fez e tal. Agora, vamos entender as formas de ganho e aí eu já vou desenhar algumas coisas com vocês. Se for tendo perguntas, vou pedir para o Breno ir anotando, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat enquanto eu estou falando. o que a gente tem de formas de ganho, tá? Primeira delas, lucro na revenda. Então, a gente comprou um produto com preço de custo, preço de atacado, sei lá, e a gente tem o preço sugerido de venda. A gente pode ganhar até 40% de lucro nessa revenda. geralmente ali, pelo preço que a gente comprou, a gente vai estar mais ou menos com 30%, só que a gente tem a opção agora de comprar pacotes em atacado. Então, você consegue comprar várias unidades de um mesmo produto, por exemplo, de um colágeno, e aí, quando você comprar esses pacotes de atacado, você tem mais margem de lucro se o seu objetivo é a revenda direta, a revenda física ali. Então, você consegue ter até 40% de margem. No e-commerce, a gente tem 20% de lucro. Então, quando um cliente entra no nosso e-commerce e compra, a gente tem 20% de lucro, em cima do valor da compra, na primeira compra. Na segunda compra em diante, a gente tem 15%. Por quê? Porque a gente está usando a estrutura da empresa para as próximas vendas. Ela está fazendo remarketing, ela vai fazer o relacionamento, ela vai promover coisas para o cliente para que ele continue comprando. Então, 20% na primeira, 15% da segunda em diante, pensando em venda online. Aí, você tem um ranking de vendedores, vendeu 7 mil no mês, 15 mil no mês, 50 mil no mês, 100 mil no mês, online, que é o único jeito de controlar, você vai tendo um seu ranking de vendedores. Então, Delano, meu foco vai ser venda online, meu foco vai ser revendedor. Isso é um afiliado, mas você pode ser um especialista, Delano, posso ser um especialista, mas que foque em revenda? Pode, você não precisa ser um especialista e necessariamente montar a equipe. Às vezes, você é um especialista porque você comprou um pedido melhor, simples assim, mas você pode focar na revenda, tá? Ou pessoas na sua equipe podem focar na revenda. Então, se elas venderem essas quantidades no mês, elas vão tendo esses rankings e provavelmente vão ter reconhecimentos, coisas especiais para elas também, tá? Outra forma de ganho, bônus de primeiro pedido. Isso é algo que adicionaram, a gente não estava esperando, depois eles colocaram isso e está valendo como regra agora. Então, como é que funciona isso? Cada vez que você, sendo um especialista, você faz o cadastro, você indica, você diretamente cadastra uma pessoa que também comece com o combo pioneiro, o combo de 600 pontos, você ganha 180 reais extras. Por que extras? Porque eu vou falar dos bônus padrões que a gente tem. Então, esse é um bônus a mais por cada pessoa que você cadastra cadastra com o pedido de 600 pontos. Beleza? 180 reais. Belano, e se eu cadastrar com o pedido menor, eu ganho esse bônus também? Por enquanto, não. Pode ser que tenha algum tipo de promoção e que depois você ganhe, óbvio, um valor menor para cadastrar o outro também, mas por enquanto está atrelado só ao pedido melhor, o pedido de quem vai construir mais forte ali. Então, cada vez que você cadastra alguém com esse pedido, você ganha 180 reais. Então, a primeira coisa que é fácil você entender é esse. Pô, cadastrei, pegou o pedido bom ali, 180 reais de comissão, tipo, fácil de entender, tá? Depois, a gente vai para o bônus de construção, tá? Esse é o principal, esse aqui vai ser um dos principais também, né, para quem está começando, mas esse aqui é um dos principais bônus quando a gente pensa já na rede, tá? Em escala. E aqui, talvez, eu vou começar a desenhar as coisas para vocês. bônus de construção, influenciador, se você é um influenciador, então, que é o primeiro patamar lá, né, você teve movimentação, vamos lá, influenciador, você teve três clientes no mês, três clientes na equipe, e foi movimentado 700 pontos de produto dentro da sua equipe, tá? Então, se você é um influenciador, você tem direito a ganhar 5% dos pontos, já vou explicar isso melhor, de todos os seus primeiros níveis, tá? Então, já vou traduzir, tá? Mas, entenda primeiro como é que está no material aqui. Então, se você é um influenciador, 5%, ó, está escrito aqui, percentual já convertida para pagamento em real, então, 5% dos pontos em real de todos os seus primeiros níveis, tá? Se você avança para o influenciador 2.0, você ganha 5% do primeiro nível e 5% do seu segundo nível, beleza? Agora, o que é esse raio do primeiro nível e segundo nível? Deixa eu voltar aqui. Até aqui, beleza? Já tem pergunta ali, daqui a pouco eu vejo, senão eu não vou conseguir. Deixa eu... Cadê? Cadê a câmera? Câmera, câmera, câmera... Agora eu vou usar um negócio chique aqui, hein, gente? Que o Breno me ensinou. Olha lá! Muito chique isso aqui. Peraí, peraí que não está aparecendo para vocês aí. Está aparecendo ou não? Vou usar, sempre quis usar isso. Porra! Vida inteira para conseguir fazer isso. Então, vamos lá. Vamos ver se eu estou minhas habilidades de desenho. Então, você está aqui. Você. Está dando para ver? Ou está muito pequeno? Então, você está aqui. Então, quando você vai fazer os seus cadastros, você vai ter duas maneiras de ver sua equipe, tá? Eu vou explicar a primeira maneira, talvez vai ser a mais importante quando a gente pensa no bônus de construção, tá? Depois eu vou falar do binário, que é o bônus com é. Então, bônus de construção. pensa em você assim, você tem inclusive um relatório no sistema que você vê exatamente esse desenho ali. E aí você pensa... Acho que eu vou ter que usar o trancamento. Dá para ver? Dá, né? Ou está muito fraco? Dá. Então, vamos supor que o Breno cadastrou... Ah, eu cadastrei o Breno. Eu cadastrei o Breno. Beleza? Aí eu cadastrei também a Giza. Aí eu cadastrei mais uma pessoa também. Cadastrei a M. E cadastrei mais outra pessoa, que é o Edu. Então, Edu, M, Giza e Breno. Que bosta a minha letra, né? Mas vamos lá. Vocês estão entendendo. Então, essas são as pessoas que eu cadastrei. Certo? Então, essas pessoas são chamadas do meu primeiro nível. Beleza? Fácil de entender, né? É isso. Então, quando você é um influenciador ou um influenciador 2.0 e tal, quanto que você ganha no primeiro nível? 5%. Certo? Você ganha 5% dos pontos no primeiro nível. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Então, vamos imaginar que o Breno comprou 600 pontos, a Giza comprou 600 pontos, a M comprou 600 pontos, o Edu comprou 600 pontos. 5% dá 30 reais, certo? Então, 5% de 600 pontos, 30 reais. Então, 30 reais aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. é muito pequeno? Ou dá para ver? Então, 30, 30, 30, 30. Beleza? Esse é o bônus de construção. 5% do meu primeiro nível. Delano, quanto que você teria ganho nesse caso? Lógico que eu estou fazendo um caso aqui de todo mundo tendo uma boa visão de negócio começando com o combo pioneiro. Quanto que eu teria ganho? Vamos lá. Bônus bônus de primeiro pedido. Quanto que era, gente? Quanto que era o bônus de primeiro pedido? 180 reais, certo? Porque eu cadastrei. Aí, quantos eu cadastrei? 4. Então, 180 vezes 4. Quanto dá? Quanto dá? Fazer. Senão, eu não vou conseguir coisar aqui. 720. 720 reais. Então, bônus de primeiro pedido, 720 reais. Bônus de primeiro nível lá. Bônus construção, considerando o meu primeiro nível. Quanto que vai dar? 30 reais, 30, 60, 90, 120. Quanto que eu vou ter ganho aqui, então? 840 reais. Certo? É isso. Pensando nesses primeiros bônus bem fáceis de entender, é isso. Bônus do cadastro, se foi um combo melhor, e o bônus de construção, 5% dos pontos em real. Você ainda vai ter, só que para você estar lá como influenciador, você teria que ter 3 clientes, então você também ganharia a venda do cliente. Eu não vou colocar nessa conta aqui. Vou te ensinar as formas de ganho de rede, porque a venda é fácil para vocês entenderem. Aí vamos imaginar que minha rede continuou crescendo. Então o Breno, vou pegar a rede do Breno aqui. O Breno também vai fazer os cadastrinhos dele. A Giza vai fazer os cadastros dela. Vou imaginar que a Emy não fez. A Emy está devagar. E está o Edu aqui, só para exemplificar. Essas redes deles, eles começaram a formar as equipes também. Então agora imagina que o Breno cadastrou o PH. O Breno cadastrou quem mais? Sei lá. A Jo. E o Breno cadastrou a Maria. Certo? A Giza cadastrou o... Quem que ela cadastrou? Geise. Geise. Porra, só para eu não não sei escrever. Geise. Vou escrever errado. A Giza só cadastrou um. O Edu cadastrou o Alfredo e a Alessi. Estou dando um exemplo aqui. Estou dando um exemplo aqui de como é que a rede deles foi se ramificando. Quanto que essa galera comprou? Ah, o PH comprou... Vou fazer 600 pontos para ficar fácil de fazer a conta. 600 pontos. A Jo, 600 pontos. A Maria, 600 pontos. O Diego, 600 pontos. O Alfredo, 600. Alessi, 600 pontos. Certo? Quanto... Agora, perguntinha de vestibular para vocês. Quanto que eu ganho de bônus de primeiro pedido desses cadastros aqui? Zero reais. Por quê? Porque não são cadastros meus. São cadastros deles. Então, quem ganha os 180 reais? Eles ganham os 180 reais para cada cadastro. Certo? Essa turma aqui... Eles são o meu segundo nível. Entende? É como se fosse minha segunda geração. Tem gente que carinhosamente começa a falar esses são os meus filhos, esses são os meus netos, aí você tem os bisnetos. Enfim, cada um vai falar de um jeito. Você pode falar primeiro nível ou primeira geração. Você vai ver que no vocabulário da Hive, tecnicamente, a gente chama de nível. seu primeiro nível, seu segundo nível e tal. Então, no meu segundo nível. Mas olha como é que começa a ficar interessante isso aqui. Isso é uma coisa que vocês precisam entender ao longo do tempo. No meu primeiro nível, quantas pessoas eu tenho por enquanto? Quatro. Certo? Quantas pessoas eu tenho no meu segundo nível? Três, quatro, cinco, seis. Então, concorda que a tendência é que quanto mais profundo sua rede for, mais pessoas devem ter? Porque, pô, se eu consigo trazer quatro, se cada uma delas conseguirem trazer quatro, no meu segundo nível, você já tem um número exponencial. Lógico que não acontece bonitinho assim, quatro, traz quatro, tem gente que faz alguma coisa e a gente faz nada. Mas a tendência é que quanto mais, quanto mais velha a sua equipe, não sei se mais velha, mas quanto mais tempo você tem de equipe, mais profundo é a sua rede e mais pessoas você vai ter em níveis mais profundos. Estão me acompanhando? Eu estou me baseando pelas câmeras do início aqui, porque eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Então, segundo nível. Vamos voltar lá no... O que eu falei lá dos bônus. Quanto que... O influenciador 2.0, o influenciador 2.0, ele ganhava 5% no primeiro nível e quanto no segundo nível? 5% também. Então, quanto que eu ganho no segundo nível? 5% dos pontos. Vamos lá de novo, 5%. 5% de 600, 30. 5% de 600, 30. 30, 30, 30, 30. Quanto dá aqui? 30, 60, 90, 120, 150, 180. Então, olha como é que vai as coisas vão acontecendo. Vamos imaginar que tudo isso aconteceu... Assim, a gente fez muito mais do que isso em 10 dias, mas só para você entender, isso aí acontecendo em um mês, tá? Bem básico aqui. Então, você foi lá, cadastrou 4 pessoas com um combo de 600 pontos. Você ganhou 840 reais. Beleza? Essas pessoas, o Breno cadastrou 3, a Gisa cadastrou 1, a Emi não cadastrou ninguém e o Edu cadastrou 2. Desse segundo nível, você ganhou mais 180 reais. Então, 840 mais 180 dá 1.020, certo? 1.020. Então, aqui, você já ganhou 1.020 reais. Beleza? Então, isso é uma rede bem basicona, assim, tá? Considerando que você tem que ter 3 clientes e tal, você ainda vai ganhar alguma comissão de clientes. Agora, algumas dessas pessoas, elas estão querendo crescer de título também, então, elas vão ter clientes, certo? Agora vai ficar, talvez, um pouco mais difícil de entender. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhando. Vou imaginar que o Jason é um cara que é muito bom em vendas. Vou pegar só ele como exemplo dessa parte de clientes para vocês entenderem. E o Jason é muito bom em ter clientes. E ele tem vários clientes de fidelidade. Esses clientes estão lá, entrando na loja online dele, se cadastrando para comprar com desconto. Beleza? O que é importante vocês entenderem? Esses clientes de fidelidade, eles estão na rede. Eles são como se fossem um cadastrado também. Então, vou imaginar que o Jason... Então, você concorda que, assim, a gente não vai ter um pouco tempo, eu não vou ter milhões de pessoas como especialistas, porque os empreendedores, eles são mais escassos. Agora, você consegue imaginar que a gente vai ter muito cliente? Então, assim, eu posso ter quatro cadastrados especialistas, mas provavelmente eu vou ter cinquenta clientes. né? Então, imagina que o Jason tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele tem dez clientes que ele cadastrou. Certo? Se eu for olhar, e vamos supor que ninguém ali cadastrou mais ninguém por enquanto, tá? Então, esses clientes dele estão no meu terceiro nível. Conseguiram acompanhar? Os clientes do Jason estão no meu terceiro nível. Aí, vamos supor que a Maria aqui cadastrou alguém. Beleza, tá no meu terceiro nível também. A Jô cadastrou alguém, tá no meu terceiro nível. Ah, o Alfredo foi lá e tem vinte clientes. Tá no meu terceiro nível. Então, de novo, quanto mais você vai descendo, se as pessoas estiverem fazendo um bom trabalho, você vai começar a ter um mar de gente. Muitos clientes e um pouco menos de especialistas. Se você estiver crescendo num plano de marketing, deixa eu ver lá quanto que é. Olha como é. No influenciador 3.0, no influenciador 3.0, você começa a ganhar 7,5% do terceiro nível. 7,5%. Não vou fazer a conta porque é ruim de fazer conta com 7,5%. Mas o percentual vai aumentando. Então, o percentual aqui é maior do que no primeiro nível. e eu tenho mais ou menos gente conforme eu desço. Mas, no começo, pode ser que é menos porque a rede está começando a ser formada. Se eu continuar avançando no terceiro nível, depois 10%. Se eu avançar mais um pouco no quarto nível, eu ganho 10%. Beleza? E para o bônus de construção, esse é o limite. 5% no primeiro nível, 5% no segundo nível, 7,5% no terceiro nível, 10% no quarto nível. Conseguiram acompanhar? Gente, é isso. Bônus de construção é o principal bônus e ele funciona dessa forma. Eu acho que você não precisa fazer isso aqui com desenhar, ficar pensando. Você consegue ver tudo isso num relatório. Quantas pessoas estão no primeiro nível, quem são as pessoas, o que elas compraram. Eu estou aprendendo a ver os relatórios ainda. Toda hora eu pergunto para alguém, vocês descobriram como é que eu vejo tal coisa? Então a gente vai aprender muita coisa juntos. Mas eu acho que o mais importante é você entender a lógica agora de como é que você faz para ganhar. Então, se aí depois, de novo, as pessoas vão formar clientes, você vai começar a ter mais gente no primeiro nível. Porque eu posso continuar cadastrando, sim ou não? Eu não estou preso nesses quatro cadastros. Eu, por exemplo, tenho, eu não sei quantos ativos agora, mas, sei lá, tem uns 25, 30 pessoas no meu primeiro nível. Talvez. 30 e poucos. 30 e poucas pessoas no meu primeiro nível que compraram, no meu caso. De novo, estou construindo uma equipe há meses. Não se baseia no meu. Estou usando só como exemplo. Mas dá um bom dinheiro. Já fiz, já é legal. Então aí você vai para o segundo nível e o terceiro nível. Beleza? Até aqui? Tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos olhar. Vamos olhar o plano de marketing aqui. Daqui a pouco eu volto nas duas. Vamos continuar agora. Vamos até esse bônus aqui e o bônus com o MEA, tá? Bônus de consistência. Todos que forem pago, ó, só lê aqui, turma. Todos que forem pago como embaixador ou acima no mês receberão um percentual adicional sobre o bônus de construção, bem como destravarão novos níveis de profundidade no bônus UNILEVEL até o oitavo nível, tá? Então como é que você faz para ganhar o bônus de consistência? Você tem que atingir o ranking de embaixador ou acima. Beleza? Quem é embaixador? Quem é embaixador? Digita digita sou embaixador. Sou embaixador. Digita aí. Embaixador ou acima? Só para vocês verem quem são os nossos embaixadores aí. Gente, embaixador aí o negócio já é grande. Grande. Vamos lá então. Bônus de consistência. Então ele tem que ser pago como um embaixador para ganhar esse bônus. O que quer dizer ser pago como um embaixador? Ele precisa fazer o volume que o embaixador faz. Então ele precisa ter 10 clientes comprando no mês, 50 clientes na equipe comprando no mês, 12 mil pontos de compras na equipe. Então ele precisa fazer isso naquele mês. Aí ele abre, ele acessa os bônus. Tá? O que que são então os bônus? Vamos voltar. Bom, vocês entenderam, né? A lógica aqui. Mas eu posso fazer aqui de novo. Vamos voltar para o meu desenho aqui. Eu quero usar. Então ele vai. Você ganha... Se você é um embaixador, você ganha 2% a mais no primeiro nível. Vocês estão vendo o desenho, né? Tá. Então se você é um embaixador, estou te falando para um ranking um pouco mais elevado, mas para você entender. O que que vai acontecer? Acho que está atrás aqui, mas vocês vão entender. Ao invés de eu ganhar 5%, eu vou passar a ganhar 7. De todo o meu primeiro nível. No meu segundo nível, ao invés de eu ganhar 5, também eu vou ganhar 7. Então você vai aumentando quanto que você ganha em todos os níveis. No meu terceiro nível, mesma coisa, 7%. Não, era 7, aumenta 2, vai para 7,5, né? Era 7,5, vai para 9,5. Então meu terceiro nível, 9,5%. E quarto nível, era 10, vai para 12%. Tá? Então eu estou pegando isso do desenho aqui do plano de marketing. Então 2% a mais em cada nível e você ganha um nível a mais. Então lá no seu quinto nível, você vai ganhar 2%. Entendeu? Das compras lá do segundo nível. Delano, sou embaixador 2,0. Então você vai ganhar mais o sexto nível. Sexto nível. 2% também. Tá? Então como você vai estar com uma rede grande, você vai começar a ter mais pessoas tendo nesses outros níveis, clientes, afiliados e etc. Ok? Então esse é o bônus de consistência. Tá? Então ele é um adicional ao bônus de construção para quem está em títulos maiores. Tá? Vamos lá. Vou passar o conteúdo todo aí eu volto nas dúvidas de vocês. Bônus com meia. Vocês estão vendo aqui, né? Bônus com meia 10% do volume da menor equipe. A regra é bem simples, né? Você precisa ter no mínimo... No mínimo... Presta atenção nisso aqui, tá? Você precisa ter no mínimo um especialista pessoalmente cadastrado ativo em cada equipe, esquerda e direita. Você estará apto a receber 10% do volume de pontos da menor equipe no mês. Seu teto de ganho para este bônus também evolui com o seu crescimento no plano de marketing. Então o que ele quer dizer? Que tem o máximo que você pode receber desse bônus dependendo do patamar que você está. Se você é um especialista, você não recebe. Se você é um influenciador, você pode receber até 500 reais. Um 2.0 até mil. Um 3.0 até 2 mil. Um embaixador até 3 mil. Gente, na prática, muito difícil de você passar... Muito difícil, assim, isso é bom, tá? Muito difícil o teto te limitar. Isso aqui eles colocaram porque, sei lá, brasileiro sempre vai dar um jeito de arrumar rolo, né? Mas, por exemplo, eu tive um volume de quase um embaixador 3.0 e eu não bati o teto de limite, né? Eu recebi bem, mas ele não me limitou, tá? Então, é mais isso aqui para vocês saberem que tem um limite, mas isso não vai ser nunca... Dificilmente isso aqui vai acontecer, tá? Agora, o que é o colméia? O que é o binário? Agora, para quem... Alguns de vocês não estão acostumados com o binário, agora vou explicar os paranauês do binário. que aí é outro rolê, tá? Ficou claro o de construção, certo? É o que a gente cadastra, o que eles cadastram, os clientes, os especialistas que vêm da nossa equipe. A colméia é uma outra estrutura, tá? É a mesma equipe, mas você vai enxergar ela de um jeito diferente. Então, imagina... É o seguinte... Está aqui o Breno, certo? Deixa eu pensar. O Breno cadastrou a M. Vou fazer numa linha, tá? Você vai ver que ele é como se fosse uma árvore genealógica. O Breno cadastrou a M e a M cadastrou o João. Beleza? Aí, do mesmo lado. Você vai... Pensa como é... Ele vai montar a rede em duas equipes, tá? Então, você vai pensar assim. Ele vai formar a rede de duas equipes. Agora, o Breno, para ele ganhar o bônus com o mé, ele ganhou pelo lado menor. Ele precisa ter uma pessoa ativa de cada lado, certo? Então, ele tem a M por enquanto. A M foi lá e comprou os 600 pontos dela lá. O João comprou os 600 pontos dele. Aí, o Breno vai lá, cadastrou o PH. Opa. PH. Tá? PH é o outro ativo do Breno, comprou 600 pontos. Tá? Agora, o Breno, ele vai formar os dois lados do binário dele. Então, agora, ele tem um lado da equipe comprando 1.200 pontos e o outro lado está com 600 pontos. Aí, o PH cadastrou a Nath. Beleza? A Nath comprou 600 pontos. Tá? Aí, agora, o Breno cadastrou outra pessoa. O Breno está bem equilibradinho as equipes dele. Agora, o Breno vai lá. Agora, o Breno cadastrou outra pessoa. Onde que ele cadastra essa outra pessoa? Ele não vai abrir uma nova equipe. Quando você pensa no binário, as equipes vão estar dentro dessas duas equipes. Então, quando ele vai cadastrar uma nova pessoa, ele vai cadastrar essa pessoa dentro da equipe do João, por exemplo. aqui está o Pedro. O Pedro. Então, o Breno cadastrou o Pedro dentro da equipe do João. O Pedro comprou 600 pontos. Não, pode comprar. A Gita está falando aqui se... Tá, comprou 220 pontos. A gente tem dois compros, certo? Um de 220 e um de 600 para especialistas. Você tem lá o afiliado e tal, mas eu estou falando com especialistas. Então, eu estou desenhando em cima de especialistas, tá? Eu estava fazendo com 600 pontos porque é mais fácil de fazer a compra. Mas vamos supor que o Pedro comprou 220, tá? Dá para vocês adicionarem produto. Posso pegar o degustação que é 220 pontos e adicionar um produto a mais, dois produtos a mais? Dá. Aí vai dar uns números quebrados lá. 280 pontos, 320 pontos e tal. Então, vamos supor que o Breno cadastrou isso. Então, ele tem 120, aliás, 1.200, 1.420 pontos desse lado, certo? 600, 600, 220, tá? E agora, a Nath cadastrou uma outra pessoa, que é o Thiago, com 220 pontos também. Tá? Então, o Breno... Aí, beleza. Aqui tem, então, também 1.420 pontos dos dois lados. Aí, agora, a M... A M tinha cadastrado o João, certo? Vou tentar fazer que me acompanhe. A M tinha cadastrado o João. Para a M ganhar o binário, ela precisa ter alguém da outra equipe dela, porque ela só tem um lado, que é o João. O João e o Pedro. O Pedro está dentro da equipe da M também. Aí, a M cadastra uma outra pessoa aqui, ó. Que é a Camila. 220 pontos. Certo? Então, agora, a M tem dois ativos também. Ela tem o João e a Camila. Beleza. Ela está apta a ganhar o bônus do binário. Estão conseguindo me acompanhar? Vai me falando aí. Vamos parar aqui a rede agora para vocês entenderem. Então, quanto que o Breno tem dos dois lados dele? Vamos pegar o Breno aqui. Ele tem 1.420 de um lado, que é 600 mais 600 mais 220 de compras do Combo. Do outro lado, ele tem 600 mais 600 mais 220 mais 220, que é dessa Camila aqui. Está dentro da equipe do Breno, certo? Tem esquerda e direita. Está aqui dentro. Então, na verdade, a soma aqui vai dar 1.640. Então, ele tem 1.640 pontos de um lado, 1.420 do outro. Qual que é o lado menor? O lado esquerdo. Quanto que ele ganha? O Breno? 10%. Ah, vou ter que fazer um porém aqui, mas já já eu explico. 10% dos pontos, tá? 10% de 1.420 e a gente dá R$142, certo? Seria R$142,00. Então, o Breno ganharia R$142,00 do bônus binário, certo? O que que é um detalhe que eu tinha esquecido? Essas compras são as mesmas compras que a gente estava lá dando um exemplo no bônus de construção. Só que no binário, a pontuação, ela vale metade. Então, se a pessoa comprou 600 pontos, no binário, ele vale, na verdade, R$300,00. O R$600,00 vale R$300,00. O R$220,00 vale R$120,00. Então, ele é um bônus adicional. Então, a pontuação, ela vale metade do que as pontuações normais. Beleza? Então, para simplificar a conta aqui, na verdade, ele ganharia metade desse valor. Ele ganharia R$71,00. Extras do bônus Colmeia. Tá? Eu estou fazendo todos esses exemplos em cima da primeira compra. Então, eu estou fazendo lá. A pessoa começou com um pacote de 600 pontos ou 220 pontos. Se você pensar ao longo do tempo, o João, ele vai comprar o pacote uma vez só, certo? Só que esse mês, ele vai comprar mais... Sei lá, ele vendeu os produtos dele. Ele vai comprar mais quatro produtos. A Amy vendeu um monte. Vai comprar mais dez produtos. O Pedro, o Pedro não vendeu muita coisa. ele compra só dois produtos. O Tiago, ele compra poucos outros produtos. Então, ao longo do tempo, você vai ganhar não só com a primeira compra, isso eu acho que é básico, mas para vocês entenderem, você vai ganhar com todas as compras de todo mundo da sua rede. Para o resto da vida. É por isso que o marketing de rede traz a possibilidade de ganho residual. Se não, qual que é a diferença da venda, de vendas normal e do marketing de rede? Porque venda, você só ganha uma vez. Depois disso, você tem que vender de novo. No marketing de rede, é como se você tivesse royalties sobre a sua rede. Então, você vai ganhar toda vez que existia uma compra na sua rede. Um exemplo que eu usava nos planos, imagina o seguinte, todos vocês já usaram o Uber, todos vocês já usaram o iFood, ou muito provavelmente. Tinha uma época, não sei se ainda tem, e quando você indicava o iFood para alguém, você mandava um link de indicação para usar o aplicativo, você ganhava cinco reais para você usar na sua próxima compra do iFood. O que era aquilo? Bônus de primeiro pedido. Igual a gente tem aqui, só que era cinco pila. Só que você ganhava de novo cada vez que a pessoa fazia uma compra no iFood? Não. Agora, imagina se fosse assim. Se você indicasse o iFood, se você indicasse o Uber, se você indicasse qualquer aplicativo, e toda vez que essas pessoas usarem ou fizerem uma compra lá, você ganhava, ganhasse cinco por cento, dez por cento, para o resto da vida. Quanto você teria ganho? Então, essa é a ideia do nosso negócio, que você ganhe para o resto da vida com as compras da sua rede. Quanto mais tempo, mais produtos a gente vai ter, mais serviços a gente vai ter, mais aplicativos a gente vai ter. Então, por enquanto, se a gente já está fazendo coisas agora que a gente tem cinco produtos, cinco, né? Três e cinco. imagina quando a gente tiver cinquenta produtos, quando a gente tiver cinco tipos de serviço, quando a gente tiver aplicativos de saúde com assinatura, quando a gente tiver aplicativo de yoga que a gente já pode, né? Indicar e ganhar comissão. Então, tem muita coisa que vai vir desse modelo de negócio, tá? Mas voltando no binário, a rede vai sendo formada assim, esquerda, direita, você pode escolher para que lado as pessoas vão. Óbvio que o interessante é que quanto mais parelho tiver os dois lados, em termos de compras, melhor vai ser o seu ganho. Porque se o Breno tivesse, sei lá, 20 mil pontos de um lado e 2 mil pontos do outro, ele vai ganhar pelos 2 mil pontos. Então, o ideal é que ele tente manter as duas equipes o mais parecidas possíveis em termos de movimentação, tá? Nesse exemplo, quanto que o João está ganhando no binário? Zero. Por quê? Porque ele não tem ninguém na menor equipe dele. Quanto que o Pedro está ganhando? Zero. Porque ele não tem ninguém na equipe dele. Thiago, nada. Nath, nada. PH, nada também. Então, eles não têm os dois lados, eles só têm um lado por enquanto. Cadastrou outro aqui, beleza, agora ele tem o binário. Nath, agora tem o binário. E assim sucessivamente, tá? Então, a ideia é que quando a gente vai formando, fazendo as nossas indicações, que a gente vá se atentando, ah, beleza, vou esquerda e direita ali, no relatório você consegue ver, tá? Quanto você tem na esquerda, quantos pontos você tem na direita, não vou entrar agora no relatório, porque senão, muita coisa. O que mais do binário? Então, é isso, as compras valem metade dentro do binário, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Clientes, o cliente tá no binário? Tá no binário também. O cliente tá cadastrado igual ou tá cadastrado o resto da turma aí? Ativação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fechei? Aí, gente, tem outros bônus, bônus de liderança, bônus de formação de liderança. Eu nem sei como é que funciona ainda, tá? Eu gosto de aprender o bônus depois que eu ganho ele. Eu recomendo você se motivar assim, você fala, nossa, ganhei 10 reais, do que será que é? Aí você aprende, entendeu? É bom aprender assim também. Então, eu ainda não ganhei, acho que não ganhei. Deixa eu ver aqui. Bônus de liderança, é, ainda não ganhei. Bônus de liderança, formação de liderança. Então, são outros bônus que você vai tendo. Como é que você ganha a viagem? Vou aqui de novo. Viagem. Vou falar a primeira aqui, tá? Viagem nacional. Atinga embaixador 2.0 e seja pago como embaixador 2.0 ou acima por mais dois meses dentro do período de qualificação e ganhe para uma pessoa. Então, exemplo. É que não sei se a gente está no período de qualificação ou não, ainda não sei. Mas, atingi embaixador 2.0. Beleza, atingi. Agora, eu preciso ser pago como por mais dois meses. Eu preciso fazer os mesmos critérios de compra lá, a movimentação que a gente falou, por mais dois meses e aí eu ganho a viagem, por exemplo, aqui para uma pessoa. Tá? Aí não sei como é que vai ser, se faz lá, por mais meses ganha para duas. Por enquanto, eu só tenho essa regra que está aqui. Tá? Internacional. Seja pago como red ou acima e atinja, né? Atinga e seja pago por mais dois meses dentro do período e ganhe para duas pessoas. Entendeu? Então, assim que a gente ganha as viagens. Sobre a ativação, tá? Que eu vi que hoje muita gente teve dúvida, porque entrou no escritório virtual, aparecia. Você está inativo? Como é que vai funcionar a ativação aqui? Aí eu encerro aqui, a gente vai para as perguntas. Se você era da outra empresa, agora a gente já fala outra empresa. Se você estava com a gente antes ou se você veio de outra empresa, agora você precisa desaprender o que você sabia, porque é outro mundo, tá? Como é que funcionam os nossos critérios de ativação mensais e comissionamento? Funciona assim, dia 1º do mês dia 30 do mês, tá? Então, mês do calendário. Super fácil de entender. Quem tratava com a gente vai ver que, nossa, aqui é um sonho, né? O nosso era uma complexidade surreal. Quase todo mundo da gente estava aqui, então vou imaginar que isso aqui é junho. Quase todos nós compramos lá no dia 20 de maio, certo? A gente faz um pedido aqui, beleza, ele nos ativou em maio e tudo que aconteceu lá de compras e tal, beleza, a gente recebeu comissões de maio, tá? Quando virou o relógio ali e a gente chegou no dia 1º, ficamos todos inativos, inativos. Todos nós, tá? O que isso quer dizer? Nossa, não estão recebendo comissão, o que acontece? Não, se você olhar lá, você vai continuar vendo tudo que está acontecendo. Está acontecendo compra, está acontecendo cadastro, está acontecendo bônus, você vai ver tudo que está acontecendo de pontuação e de comissão, tá? E aí você está lá, está olhando quanto que você está para ganhar, tá? Se terminar o mês e você não fizer a sua ativação, você não ganha. aqui, o que você tem aqui? Bônus de construção, bônus colmeia, comissão de cliente cadastrado, todos os tipos de comissões atrelados à rede, ou seja, cliente que está comprando cadastrado, bônus de construção, bônus de primeiro pedido, todos esses bônus que eu expliquei agora, tá? Eles estão vinculados à questão da rede, tá? Por isso que só... Não, filiado ganha o de cliente também, mas vale a mesma regra para isso. Então, se terminar o mês e você não fizer a sua ativação, você joga esse dinheiro fora, tá? Então, recomendo que façam a ativação até antes de acabar o mês, tá? Então, isso é diferente. Delano, a galera... Isso foi bem comum a pergunta, foi uma dúvida minha. A galera está aqui, comprando tal, estou ganhando comissão, e aí eu faço a minha ativação no dia 20. Tá, eu só ganho o que aconteceu depois que eu fiz a minha ativação? Não, você ganha o do mês inteiro. Não importa o dia dentro do mês que você faz. Entendeu? Desde que você faça a sua ativação dentro do mês, você ganha de tudo que aconteceu no mês. Não importa se aconteceu antes ou depois de você ter feito sua compra, tá? O que é a ativação? Ativação. O que é a ativação mensal? 80 pontos de produto. O que é 80 pontos, Delano? Por enquanto, dois produtos. Dois produtos. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha um produto que seja maior e ele vale 80 pontos. Pode ser que a gente tenha um produto menor que vale 10 ou 20. Por enquanto, dois produtos, 80 pontos, tá? Isso aí vai dar mais ou menos 340 reais, é isso? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos 340 reais. Tá? Pra quem já vinha de, enfim, de outras empresas, só pra vocês terem uma noção, até janeiro, pra gente, a nossa ativação era entre 700 e 1.200. Era isso que a gente tinha que movimentar por mês pra estar apto a ganhar comissão antes. Entre 700 e 1.200. Tem pessoas aqui que participaram de empresas que tem décadas, que é às vezes 10 mil. Outra estrutura, outro modelo. Verdade ou não, Alfredo? 10 mil, ou seja, tem que movimentar 10 mil reais. Você movimentar, não é a minha rede. Não, você movimentar 10 mil. Só que, tipo assim, não é o nosso caso, nem 7600, nem 1.200, nem 10 mil. Eu tô falando isso porque tem gente que não tem referência, né? Eles vão falar, nossa, dois produtos é muito, é pouco. Gente, isso aqui foi um sonho que eu nunca imaginei. Eu nunca achei que a gente ia conseguir fazer isso, tá? Então, é maravilhoso. Então, se desde que você seja uma pessoa que use dois produtos da empresa, cara, você nunca vai deixar de ganhar comissão. Verdade ou não? Tá lá, sempre comprando seus dois produtinhos. Beleza. Você vai estar sempre ativo, tá? Delano, eu posso vender o que eu comprei? Gente, o produto é seu, você faz o que você quiser, você pode vender, né? Então, fica à vontade para trabalhar a sua ativação do jeito que você achar melhor. Delano, pergunta comum. Se eu vender online, se alguém entrar no meu site, no meu e-commerce, e comprar dois produtos, vale como minha ativação? Sim e não. Então, se ela comprar como cliente fidelidade, ou seja, ela está comprando ao mesmo preço que a gente, não vale como ativação. Se ela comprar ao preço cheio, vale como ativação. Porém, contudo, entretanto, é quase, é muito improvável, é muito, é muito improvável que ela compre ao preço cheio, porque tem um botão escrito quero comprar com desconto. Então, só se ela, né, sei lá. quiser, muito. Então, o que se espera é que a ativação seja o nosso próprio consumo de produto. Eu não vou consumir dois produtos, eu vou consumir cinco, provavelmente. Daqui a pouco eu vou consumir mais produtos, tá? Delano, se eu não fizer a ativação, o que acontece? Eu perco o meu cadastro? Não, você pode ficar um ano sem comprar que você ainda tem o seu cadastro. Se você ficar mais de um ano sem comprar nada, aí você perde o seu cadastro, tá? Mas se você não comprar, acho que você já entendeu, né? O que tiver que ter de movimentação dentro da sua rede, sejam de pessoas cadastradas por você ou não, você não ganha. Você desperdiça tudo isso que está acontecendo dentro da sua rede. Você está queimando dinheiro, basicamente, tá? Então, eu recomendo que você esteja sempre movimentando dois produtos ao mês, tá? Em qualquer momento do mês. Provavelmente vão existir incentivos para que as pessoas façam a ativação o mais cedo possível, senão todo mundo vai ficar jogando para o último dia, né? Enfim. Ou esperar virar o cartão, cada um vai usar a sua estratégia. Mas deve ter daqui a pouco alguma promoção que fala, ó, se você fizer ativação até o dia 10 você ganha, sei lá, alguma coisa. Então, é o que eu imagino que vai acontecer, tá? Bastante coisa, né? Consegui explicar? Ah, vou ver as dúvidas de vocês agora, mas acho que essa é a explicação geral sobre bônus de primeiro pedido, bônus de construção, bônus de consistência, que é um upgrade ali no bônus de construção, bônus colmeia, que é o bônus do binário, né? A forma como você vai montando a equipe. Então, quando você vê no binário que você tem várias pessoas na sua equipe que não foram cadastradas por você, às vezes as pessoas falam, ah, mas o que eu ganho com essas pessoas que estão cadastradas dentro da minha equipe que não fui eu que cadastrei nem ninguém da minha equipe. Normalmente, você teria que montar os seus dois lados, sim ou não? Lembra que eu fui pegando, ó, o Pedro, ele tinha de um lado, mas não tem do outro. Gente, se um lado seu está crescendo quase sem muita influência sua, maravilhoso, né? Você só vai, você vai concentrar os seus esforços no lado menor. Então, às vezes você tem um lado que está acontecendo, ainda que você ainda não esteja fazendo muita coisa, cara, é trabalho que você está economizando, porque um dia você teria que fazer, entendeu? Você não vai precisar fazer, tá? Mas você precisa ter um ativo de cada lado, ou seja, ativo, alguém que tenha comprado naquele mês. Então, um exemplo claro, você concentrou todo mundo de um lado, todos os seus cadastros estão do lado esquerdo, que é o lado menor, por exemplo, seu. Você tem um cadastro seu só no lado maior, tá? Se esse mês essa pessoa não fizer a ativação dela, ou seja, ela não comprar os dois produtos, você não tem ninguém ativo daquele lado. Então, você não ganharia o bônus de binário, o bônus de colmeia. Então, por isso que é importante você ter mais do que uma pessoa de cada lado, porque, né, você nunca sabe, a pessoa daqui a pouco, sei lá, acontece alguma coisa com ela, ela não quer comprar, né? Então, tenha mais pessoas para que você não dependa de uma pessoa só ali. Certo? Uma hora e cinco eu levei os meus desenhos e as minhas explicações. Mas gostei de usar esse negócio de desenhar. Vamos às dúvidas agora. Eu anotei aqui, Dilanek, essas dúvidas. Dica. Vamos ver se eu vou... M. Posso começar? Pode. A M perguntou, do sistema, os ganhos em dólar, os ganhos estão em dólar? Se sim, ele é padronizado como na Guinness? Não. Está em dólar, então faz vezes cinco, só multiplicar por cinco, mas a ideia é que ele mostra em real, tá? É que ainda não mudaram lá, mas a ideia é que vai aparecer em real. Por enquanto, você olha o valor que está lá e multiplica por cinco. Próxima. Ludmila, os clientes pessoais também contam como clientes da minha equipe? Ótima pergunta, Ludmila. Próxima pergunta, Breno. Estou usando. É porque eu não sei essa mesmo. Eu perguntei para o Rodrigo hoje, ele ainda não me respondeu, mas eu mando para você. Ou você sabe essa? Ah, pelo que eu fiquei sabendo, sim, né? Tipo assim, você precisa de cem clientes, só que dez, você tem vinte pessoais, quer dizer que vinte já conta para a equipe. eu acho lógico, mas eu... Você também? Ótimo, temos três pessoas, se três pessoas concordam com uma coisa, ela é unânime já, então. Não, eu pego a confirmação, mas é o meu entendimento também, que os nossos clientes valem como clientes da equipe. Tá. A Amy perguntou novamente, no bônus binário também tenho dúvidas, você precisa de um cadastro novo todo mês? Pois mudou o mês e já não aparecem qualificadores ativos. É porque a pessoa que você cadastrou ainda não comprou esse mês. Não precisa de um novo cadastro, pode ser a mesma pessoa fazendo a ativação dela, ela não vai comprar um combo, ela não precisa comprar um combo novamente, mas se ela comprar os dois produtos, ela já é um qualificador ali. E a última, que era a Daniela, que ela perguntou quantos que equivale um ponto? Quantos que equivale? Ah, mais ou menos 4,4. Por enquanto, acho que era mais ou menos isso, a conversão ali. Finalizado. Mas não se preocupou muito. Pensa assim, é porque não importa muito esse valor, porque você tem que pensar assim, quanto que a pessoa comprou em pontos? Não quanto ela pagou em real, porque no final você vai ganhar baseado nos pontos, entendeu? Às vezes você vai ter produto que vale mais ou menos pontos, então, por enquanto, está tudo meio padrão, mas não necessariamente vai ser assim sempre. Então, pensa nas compras da equipe como sendo compras em pontos. Ah, compraram 80 pontos, compraram 220, 600 e tal. Só tem isso de pergunta? Gente, ou eu sou muito... Ou eu mandei bem nessa explicação, ou eu mandei muito mal, e aí vocês não ficaram com dúvida nenhuma, né? Não, mas tiveram outras, só que nós fomos respondendo ali no chat mesmo, umas que eram mais rápidas. Vocês mesmos foram respondendo? Gente, a equipe aqui... Isso é louco. Alessandra, você tem dúvida? Estou vendo a mãozinha? Não? Tem? Então, agora muda. Consegue. Agora eu consegui. Tudo bom? Oi, Landa. Jóia. Você falou que a gente precisa ter ativo dos dois lados para poder receber, né? O bônus do binário. Aí, fiquei com... No maior perna, inativo um mês. Não recebi o bônus binário. No outro mês, quando ativarem, ou quando eu cadastrar outra pessoa, eu recebo... Tipo assim, fica acumulado no lado menor ou não? Zera? Zera. Essa é uma boa pergunta. Ah, tá. Se terminar o mês e você não recebeu, o ponto que está na menor, zera. Então, todo final do mês, você começa zerado na menor. Zerado. A menor sempre vai zerar. E cliente nessa maior também não vai considerar. Eu preciso ter um... Especialista. Especialista ativo. Cliente também não conta, porque vai subir ponto, mas não conta. Ele não conta como um qualificador. Precisa ser um especialista. Pro binário. Precisa ter dois especialistas, um especialista de cada lado. Ativo. Exatamente. Ah, tá. A galera perguntou... Esse negócio de zerar na virada do mês é novo, né? Pra mim também. Zerar em tudo, né? Então, quando você olha ali... Virou mês. É tudo zero ali. Então, a galera fala, agora, qual que é o meu título? Eu só voltei a ser especialista? Né? Me perguntaram isso hoje. Ou, ah, faltou... Me fizeram essa pergunta ontem. Por exemplo, tinha uma influenciadora, uma direta minha, e faltou 600 pontos pra ela avançar pra influenciadora 2.0. Aí, hoje, ela me perguntou, se eu fizer 600 pontos esse mês, eu avanço? Fala, não. O que foi do mês passado já foi. Você precisa fazer o volume do mês, aquele volume daquele título no mês pra que você avance. Porque, se não, eu ia fazer um pouquinho todo mês, eu ia crescer pra sempre, né? Então, você precisa aumentar o volume, né? Você precisa fazer aquele volume no mês. Agora, você tem que pensar que não é você só que faz, né? Então, conforme... Todo mês, aí, a tendência é que você tente aumentar o seu time. Então, cada vez vai ficando mais fácil de você fazer um volume maior. Não é que eu, Delano, eu preciso movimentar mais pra eu crescer. Eu posso movimentar a mesma coisa o resto da minha vida. Só que eu posso aumentar o número de pessoas que fazem o mesmo que eu faço, entende? Então, no marketing de rede, não se trata de uma pessoa ser excepcional e ela ser a pessoa que vende de 100 mil por mês. Não se trata disso. Se trata dela saber fazer o básico, que é recrutar, treinar, vender, trazer alguns clientes, trazer algumas pessoas da equipe, mas saber ensinar muitas pessoas a fazerem o básico também. Se você quer chegar em título grande, é isso. Você não precisa ser nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, mas o que você sabe fazer, você precisa saber ensinar. Entende? Então, essa é a principal habilidade, assim. Então, assim, a gente começa no mês seguinte zerado de títulos também. Então, eu tenho lá meu título de embaixador 2.0. esse título serve como parâmetro para reconhecimento. Então, você vai dar um depoimento, você vai dar um treinamento, esse é o meu título. Mas o meu bônus vai ser baseado no volume daquele mês. Se agora, no mês de junho, o meu volume for de um embaixador normal, um embaixador 1.0, ao invés de eu ganhar... Eu não lembro agora já de cabeça. Mas ao invés de eu ganhar quatro níveis, exemplo, eu vou ganhar três. Entende? Então, quantos níveis eu vou ganhar lá é baseado no volume daquele mês. Não é assim, avancei uma vez, eu vou ganhar para sempre quatro níveis. Não, eu preciso gerar o resultado no mês para que eu ganhe aquele bônus. Nathalie, deixa eu pôr aqui para vocês conseguirem abrir o áudio sem eu precisar... Pode falar, Nathalie. Show. Para o afiliado, a ativação ela também é de certa forma obrigatória para ele ganhar as comissões dos clientes que ele cadastrou, comprou e tudo mais. Também. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. O afiliado ele é um revendedor, basicamente. Então, para ele fazer a venda direta, só a venda direta, comprar e vender, ele não tem nenhuma obrigação de recompra, de frequência, nada. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, se ele tem clientes cadastrados, aí ele está usando uma estrutura de rede, aí ele precisa estar ativo para receber a comissão lá dos 15%, por exemplo, das recompras deles. Então, virou o mês, os clientes que compraram no próximo mês, para ele receber esse mês, ele vai ter que cadastrar porque vai ter que fazer ativação, vai ter que fazer ativação para receber. Exatamente, ele tem que estar ativo também. A ideia é, tá, eu posso ser muito bom em vender online e tal, mas eu tenho que, no mínimo, ser um consumidor do que eu estou dizendo para as pessoas consumirem, entendeu? Essa é a lógica da pessoa fazer ativação, a gente não quer que a pessoa, a gente quer que a pessoa promova a verdade, entendeu? Que ela fale para as pessoas usarem coisas que ela acredita que realmente faz bem, que se ela não usa, ela não acredita, né? E o afiliado em si, ele não tem estoque nenhum, porque ele comprou dois produtos para começar, ou ele pode adicionar, mas, então, ele tem que estar ativo também. Ele tem não, né? Mas se ele quiser receber as comissões, ele tem que fazer a ativação ali no mês. Edu, eu vou falar de compressão dinâmica aqui, talvez eu complique um pouco, mas eu lembrei agora qual é a coisa que eu falo aqui. Fala, Edu. Fala, Edu. A gente tem que solicitar o saque ou tem um dia certo para pagamento? Como é que vai ser feito esse pagamento? Pix? Tem uma ideia? Cara, não sei. Porque tem um local para a gente cadastrar a conta, né? É, geralmente, eu vou me basear na experiência aqui, enfim, a gente já trabalhava, tem um dia exato e você pode escolher para fazer uma transferência automática, eu imagino que vai ser assim. Delano, posso optar por não receber o bônus e deixar ele retido lá e, sei lá, usar isso para comprar produto? Geralmente, sim, se a pessoa quiser fazer isso. Mas, geralmente, não é a gente que precisa lá todo mês apertar para resgatar, geralmente, você tem uma programação que faz a transferência no dia. Agora, que dia que vai ser o do mês, eu não sei. A gente tem sete dias de período de estorno, aí você tem mais período de transacional, eu acho assim, certamente vai ser depois do dia 10. Tá? Gente, vou falar da compressão dinâmica antes que eu esqueça e aí eu respondo mais algumas dúvidas. O que é a compressão dinâmica? Isso é algo bem legal que, por exemplo, é novo para a gente também. A ideia do... Será que eu vou ter que desenhar? É... Beneficiar quem está ativo. Então, nem todo mundo vai estar ou quer estar ativo, certo? Mas os que estiverem se beneficiarão. Ó. Estão vendo, estão vendo minha tela, né? Imagina o seguinte. Estou eu aqui. Vou fazer rapidinho. aí eu cadastrei o Breno e a Gi. Aí o Breno cadastrou o PH, a Nath. A Gi cadastrou o Jason e a Fábio. Tá? Eu estou aqui. Tá? Então, tem um aqui, outro, outro, outro. Igual a gente viu lá, né? Do Unilevel lá. Do Unilevel não, do Construção, né? Que é fácil vocês entenderem. Vamos imaginar que a Fábio fez uma compra, a Fábio fez compra, ela é meu segundo nível, certo? Deixa eu ver se qualquer coisa eu multa alguém. Ela é meu segundo nível, a Gi é meu primeiro nível. Se a Gi não comprar nada, tipo, ah, esse, fechou o mês, ela ficou inativa. A Fábio, eu ganhei, é que aqui não vai mudar muita coisa, mas imagina que eu sou, não, até pode mudar. Imagina que você é influenciador, você ganharia 5% do quê? Do primeiro nível, certo? O influenciador só ganha 5% do primeiro nível, ele não ganha o segundo nível, é o primeiro título ali. Se a Gi não comprasse nada e a Fábio comprasse, a Fábio passaria a ser o meu primeiro nível. Não tecnicamente, ela não passaria a ser uma cadastrada minha, mas para critérios de bônus, o sistema, ele vai procurar quem é a primeira pessoa ativa. Então, o sistema vai olhar lá, Gi, está ativa? Não, então eu vou pular. Fábio, está ativa? Tá, então beleza, 5% é seu, ela é seu primeiro nível, entendeu? Então, o sistema, ele vai sempre procurar pessoas ativas. Cara, isso é maravilhoso, porque numa rede é normal que você tenha um ativo, outro ativo, um inativo, um ativo, um ativo, um inativo e tal. Então, se você está recebendo três níveis, o sistema, ele vai buscar três ativos. você não vai ter um inativo no meio ali que você fala eu estou recebendo 5% de nada, entende? Ele vai buscar 5% aqui, 5% aqui, 5% ali, a não ser que não tenha ninguém, sua rede ainda não tenha crescido. Então, essa é a compressão dinâmica que a gente chama. Então, ele vai sempre buscar a próxima pessoa ativa. Deu para entender? E isso, gente, vai valer também, não sei se já vai valer esse mês, mas eu entendi que sim, para os clientes. que foi uma pergunta, eu lembro que o Saka fez, a gente foi atrás. Então, como é que é isso? O Breno foi lá e cadastrou o PH, e o PH é um cliente, e cadastrou a Nath, e a Nath é um cliente. Aí, ele a cadastrou em maio, essa turma. Ele ganhou lá o 20% de comissão, certo? Que é o bônus do cliente, que é o que você ganha para cadastrar cliente. Vai mutando a turma aí, Brenão. ele ganhou em maio. Aí, chegou junho, sei lá, o Breno bateu a cabeça e não quis fazer ativação, tá? Mas o PH fez uma recompra. O PH fez uma recompra e a Nath fez uma recompra. Quanto que eu ganho na recompra dos clientes online? 15, certo? 15%. Só que, beleza, elas compraram. Quem ganharia esses 15%? O Breno. Só que o Breno está inativo. Quem vai ganhar esses 15%? Eu. Então, o sistema, ele vai sempre pagar os ativos. Então, vale a pena ser seu ativo ou não? Vale a pena. Quem tiver ativo vai se beneficiar da rede toda. Na profundidade, vai ter um monte de clientes. Se no meio do caminho entre eles, sei lá, as pessoas não quiserem fazer. Eu quero que todo mundo faça, né? A ideia não é que as pessoas desistam, né? É que todo mundo tenha resultado e queira fazer. Mas, cada um é dono do seu nariz, né? Então, se essas pessoas resolverem ficar inativas, as pessoas que vieram a partir dela, tanto especialistas quanto os clientes, vão começar a gerar comissão para o próximo nível ativo. Sacou? Então, isso é a compressão dinâmica e parece que isso vai valer também para o bônus de primeiro pedido, tá? Eu acho que não ainda, não posso garantir que vai valer esse mês, mas eu sei que eles falaram lá para valer o bônus de primeiro pedido também. Então, é que eu não consigo imaginar em que caso que aconteceria isso. A pessoa teria que cadastrar alguém na ativa, sabe? Tipo assim, cadastrei o Taiwan, mas não fiz minha ativação. Ou se eu for retardado, né? Mas aí, se fosse o caso, o bônus de primeiro pedido ia vir para o upline, ia vir para o próximo nível ativo. É, agora o meu pré-cadastro aconteceu comigo. Agora aconteceria, mas eu não sei se vai valer o para maio. Agora aconteceu, com certeza aconteceu. Mais alguém? Alfredo, você tinha uma pergunta, eu acho, não? Não? Mais alguma coisa, turma? Só saber se o valor do cadastro seria o mesmo, né? Continuaria o mesmo por esse mês. eles iam mudar um pouco o combo, ele ia ficar um pouco mais caro do que... Ia ser uma pequena diferença, mas a gente pegou com quem começou em maio, pegou acho que um preço um pouco melhor do que vai ser agora em junho. Eles ainda não tinham alterado, talvez amanhã. Então, mas é pouca diferença, mas vai ter uma diferencinha assim, até onde eu sei, tá? Os pré-cadastros ainda estão no sistema. Eu não sei se eles vão mandar um comunicado de qual que é a data limite, era pra cena virada ali. Eu sei que eles não conseguiram mandar um aviso oficial pra todo mundo, e aí até, sei lá, se juridicamente eles ainda mantiveram. Então, a gente deve receber um aviso final, assim, aí eles podem cancelar. Então, assim, a galera que ainda tá cadastrada, mas ainda não ativou, está na colher de chá. Então, dá pra falar com essa galera ainda. Tem alguns que não sabem, né? não entram, então, às vezes eles acham que já cancelou, mas ainda dá pra eles comprarem. Eu não sei até quando, pode ser que amanhã já suma, pode ser que domingo, não sei, porque eu não recebi nenhuma informação oficial ainda. Edu? Elano, duas coisas. Não foi dito, mas é isso que acontece. A pessoa pode estar naquele mês e não ter se ativado, mas ela não perde o pessoal dela que tá todos nos cadastrados dela. Quando ela se reativar no outro mês, as pessoas voltam pra ela, né? E outra coisa que não foi dito ainda pela empresa, mas é bom a gente saber, alguém perguntou, inclusive, a respeito de conta corrente, a gente tem lá na nossa página como enviar os documentos, como cadastrar a conta e tudo, às vezes a pessoa não sabe e não vê isso, né? E é bom que faça, subir os documentos comprovante de residência, RG e o PIS também. Bem observado, Edu. É, já lá, quando a gente vai em perfil, vocês conseguem já mandar esses documentos, comprovante e tal, isso aí que o Edu falou, porque certamente pra gente receber as comissões, a gente vai precisar estar com isso aí em ordem, então quem quiser já deixar pronto, melhor, tá? Ele falou do PIS, pra gente receber comissões de uma empresa, de uma PJ, a gente precisa pagar imposto, né? Então a empresa, ela precisa ter uma informação fiscal pra que ela possa deduzir os impostos na fonte e te dar um informe de rendimentos todo ano pra você colocar na sua declaração de imposto de renda. Então, pra isso, a gente precisa colocar o nosso PIS, que é o que tem na carteira de trabalho, por exemplo. Delano, não tem o PIS, você pode usar o NIT, que é de autônomos, tá? Tem NIT, tem NIF, sei lá, tem várias equivalências, NITs, tá? Eu sei que o NIT a galera pode entrar e fazer online, tipo, ah, Delano, não tenho carteira de trabalho, não tenho... Você consegue falar, escreve NIT no Google e como fazer? E aí você faz o seu NIT, tá? Pra que ela possa... Pra que possa estar certa essa parte, porque eles só vão pagar com isso lá, sabe? Porque é uma lei, né? E aí a gente consegue... Ah, depois eu entro nesses detalhes, mas dá pra você receber como PJ, que aí você segue uma outra alíquota de imposto de uma empresa, mas isso a gente vai orientando vocês na hora que a gente tiver isso mais claro. Fechou? Deu pra cobrir bastante coisa, hein? Gente, é isso, acho que agora vocês entendem a regra do jogo, peguem o... Vou mandar de novo nos grupos esse material do plano de marketing, tava, tá lá, mas vou mandar de novo pra ficar fácil pra vocês. entenda, óbvio, mas você não precisa ficar fazendo essas contas, né? Você só vai aprender a ver esses números depois no seu escritório virtual, lembrando que no escritório virtual as comissões que vão aparecer por enquanto estão aparecendo em dólar, então o valor em real é só você multiplicar por cinco pra você saber quanto que você tá ganhando, mas ele vai mostrando lá um total. Na próxima atualização provavelmente a gente já vai conseguir ver em real ali. Beleza? Vamos tirar uma foto pra gente postar nos grupos? Obrigado, Adelan. Valeu aí. Imagina, tamo junto. Quem puder ligar a câmera aí. O valor total é o saldo disponível? Acho que é isso, Vitor. Tinha um número lá. O maior número que tiver é o que você tem pra receber. Antes do imposto, né? Vai ter um abatimento de imposto aí. Vamos lá. Câmera, turma. Câmera, câmera. Agora, para aí. Deixa eu fechar o chat aqui. Não escrevam no chat aqui, senão eu pego os comentários. Ó, primeira tela aqui. Um, dois, três e... Peraí. Segunda tela. Segunda tela. Continuem sorriendo. Continuem sorriendo. Continuem sorriendo. Fechou. Tamo junto. Boa noite pra todos.